Olá, aqui é o Marcelo Germano do Empresa Autogerenciável e eu tenho uma pergunta para você. O que acontece na sua empresa se as pessoas não batem as metas? Por que eu faço essa pergunta? Tem um dos participantes do programa IAG, um dos participantes do nosso programa IAG, e depois de dois meses do programa, a gente se encontra a cada 30 dias, e em um desses encontros eu perguntei para as pessoas o que tem sido de mais impactante na sua empresa. E ela respondeu o seguinte, falou, Marcelo, a Patrícia, inclusive, a gente tem um estudo de caso da Patrícia, depois dá uma procurada aqui no nosso canal do YouTube, ou dá uma procurada no nosso site www.empresaautogerenciável.br, ou, de repente, vou pedir para colocar aqui um link aqui e você ver o estudo de caso da Patrícia, tá? A Patrícia falou um negócio muito interessante para a gente. Ela falou o seguinte, ela falou, Marcelo, o que acontecia? A gente tinha meta, a gente tinha tudo isso, mas depois que eu vim para o programa, me dei conta o seguinte, quando as pessoas não batiam meta na minha empresa, estava tudo bem, estava tudo ok. E aí depois que eu vim para o programa, eu percebi que se não bater meta, não está tudo bem, não está tudo ok. A gente precisa fazer alguma coisa para bater meta. A gente tem que tirar os impedimentos do meio do caminho para que os funcionários consigam bater meta, para que a gente mesmo consiga bater as metas da empresa. E foi muito engraçado ela ter tido essa percepção, porque eu nunca falei isso, né? Mas ela, em algum momento, em algum instalo, em algum insight, ela teve essa sacada. Não está tudo ok batendo meta, tá? E o legal do EAG é que, conforme a gente vai trabalhando com esses empresários, a gente tem como missão, nós transformamos os donos das pequenas e médias empresas para que eles construam empresas vencedoras. E o engraçado é que quando a gente faz o que a gente faz, entrega o que a gente entrega, quem se transforma é a gente. Eu me transformo muito trabalhando com os donos de pequenas e médias empresas. E eu trouxe isso para as minhas empresas também. Não está tudo bem se não bater meta. Se não bater meta, não está tudo bem. Você precisa reunir com a sua equipe, conversar com eles e falar, gente, não está tudo bem, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu pergunto, e na sua empresa? Como que é quando as pessoas não batem meta? Está tudo bem ou não está tudo bem? Eu quero que você escreva aqui embaixo, tá? Quando não bate meta na sua empresa, o que acontece? Você tem duas opções. Você pode falar nada ou você pode falar o que você faz quando não bate meta. Então, é isso. Escreva aqui. Vou ficar muito feliz de saber o que você faz quando não bate meta. Eu já ia me esquecendo de fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal. Aqui no YouTube, onde você está vendo esse vídeo, tem um negócio ali escrito, inscreva-se. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva. E aí, já se inscreveu? Estou aqui esperando. Então, vamos lá. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Se estiver vendo no Facebook, dá um compartilhar. Marca o nome de algum amigo teu para ele poder ver esse vídeo também. Então, é isso. Muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.